Meu Deus do céu, não, tá aqui ainda. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cadê a outra presença? Cadê a outra presença? Vai resgatar. Opa, apareceu. Apareceu do nada. Muito bem, salve, salve, seres da luz. Sejam todos bem-vindos ao canal Rodox. Pessoal, no vídeo de hoje teremos uma experiência diferente. Eu vou explicar pra vocês. Viram que no vídeo passado eu fui até um hospital abandonado que fica aqui no Paraná, na cidade de Cambé. Fiz uma investigação lá de dia. E naquele espaço que fica na parte inferior do hospital, do qual eu denominei de necrotério, é o que tudo indica, parece ser um necrotério, pode ser. Ali tivemos uma manifestação no K2, depois fiz o Spirit Box, hipercontato. Foi muito interessante, falou algumas coisas interessantes e teve uma presença ali. Nesse vídeo já dei uma prévia do que irei mostrar agora. Com a câmera SLS, eu voltei lá no outro dia pra fazer uma investigação noturna e utilizar a câmera SLS que eu não tinha levado de dia. Muito bem, voltei no dia seguinte pra fazer a investigação noturna. Cheguei no fim da tarde, já próximo ali do anoitecer, pra fazer uma varredura, porque eu sei que aquele local é muito, muito perigoso mesmo. Inclusive, pessoas já foram assaltadas ali dentro e é um risco que eu sabia que podia correr. Então, eu cheguei ainda de dia, bem no finalzinho da tarde, e fiz uma varredura e aproveitei e já fiz a gravação com a câmera SLS. Vocês sabem muito bem que câmera é essa, né? Tô colocando aqui na tela a função dela. Ela usa uma câmera com três lentes infravermelho, faz a captação de silhuetas, ou seja, de corpos, tanto de humanos quanto de espíritos. Quando investigadores paranormais descobriram que esta câmera, que é usada no Kinect do Xbox, também captava a massa de um espírito. Todos nós sabemos, ou eu sempre falo pra vocês, que o espírito, ele ainda tem massa, né? Ele ainda tem um corpo, então essa câmera, ela consegue captar essa silhueta. Claro que ela ainda está em teste, alguns resultados muito interessantes já consegui. E nesse vídeo, vocês vão ver, então, apenas a investigação com a câmera SLS. E foi muito interessante, porque eu consegui captar a presença espiritual lá onde de dia eu consegui contato com o espírito ali. Vocês vão ver no vídeo, eu andei com a câmera SLS por todo o hospital, ela não captou nada. Mas lá, no provável necrotério, estava uma presença. E o que me surpreendeu positivamente foi que quando eu rezei, comecei a rezar por esse espírito, uma outra presença aparece do lado dele, do lado direito. Essa presença, na minha intuição, pode ser a mentora Sarabasto ou algum outro espírito da equipe dela. E por que eu acho isso? Porque foi uma interação estranha. Essa segunda presença teve uma interação direta com este espírito, que em alguns momentos ele fica de lado, parece estar ajoelhado. E eu tive essa intuição. Não tenho como afirmar e comprovar isso. Claro que não. É só uma presença que apareceu ali do lado de um corpo, de um provável espírito. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários do vídeo o que vocês acham. Se foi a captação da mentora Sarabasto. Porque isso foi muito impressionante. Esse segundo espírito, ele aparece do nada. E depois, um rabisco aparece em toda a tela. Algo muito incomum para essa câmera. Um rabisco. E quando esse espírito tem um momento que ele se aproxima do outro, ele faz um... É difícil explicar. Eu vou mostrar para vocês no vídeo. Mas as linhas ficam muito compridas. É como se ele estivesse abrindo um portal. E depois os dois somem. Olha que interessante. Os dois somem. Se isso foi uma captação do resgate espiritual desse espírito, certamente é um marco aqui no canal Rodox. Agora nós estamos trabalhando com três frentes na pesquisa aqui. Primeiro, esses espíritos são detectados nos aparelhos que medem o campo eletromagnético. Depois, nós ouvimos estes espíritos através do spirit box do hipercontato. E agora nós conseguimos ver onde ele está precisamente através da câmera SLS. E já adianto para vocês. Fui até um cemitério muito sombrio e sinistro no meio do nada, no meio do mato. Fui sozinho, fiz a investigação noturna. Já até coloquei na comunidade. E lá nesse cemitério eu tive uma evidência muito forte de que realmente essa câmera funciona. Não percam essa investigação porque foi incrível. Então assistam esse vídeo, vocês vão ver a imagem da SLS. E por que eu não fiz as imagens noturnas? Eu anoiteceu comigo lá dentro. No provável momento do resgate, já estava escuro. Mas por que eu não voltei à noite? Justamente porque ao sair, eu encontrei um brother que estava na parte de fora. E ele falou, olha, é muito perigoso você entrar aí sozinho. E depois eu também vi alguns usuários chegando no local. Outras pessoas também estavam ali gravando. Então não tinha como fazer a investigação noturna. Mas como eu já tinha essas imagens, a investigação já está pronta. Então ela será um pouco diferente hoje. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver o que eu gravei. Vamos nessa. Então peço para que você se inscreva no canal. Curta esse vídeo. É muito importante você curtir. E comente qualquer coisa. Eu quero que você comente aí se você acha que a segunda aparição na imagem trata-se da mentora Sara Vasco, de um espírito socorrista. Ou se há um outro espírito que estava ali precisando de ajuda também. Coloque aqui nos comentários. Porque a opinião de vocês é muito importante para mim. Tá bom? Quem puder ser assinante do canal para assistir os bastidores dos vídeos. Tem mais de 50 vídeos de bastidores já na playlist secreta. Ganhar os emojis personalizados. O selinho fidelidade que vai ao lado do seu nome quando você comenta para dar destaque nos comentários. E também assistir lives exclusivas. Seja assinante do canal. Por apenas R$ 7,99. Menos de R$ 8,00. E você não precisa ter cartão de crédito. Você pode ter uma conta no mercado pago, no Paypal. É muito fácil. Não precisa ter cartão de crédito. Tá bom? Então vamos lá. Sem mais delongas. Eu vou rodar a vinheta. É muito rápido. E na sequência vamos de investigação com a câmera. Testando a câmera SLS no necrotério do hospital. Vai! Eu sou o Rodox, investigador paranormal independente e vou sozinho a lugares abandonados ou com relatos de atividade paranormal. Procuro reunir o maior número de evidências para comprovar a existência do mundo sobrenatural e solucionar casos com histórico de assombração. Desde o início do canal já gravei diversos espíritos, vultos, povo das sombras, além de captar áudios de vozes e gritos vindos do além. Tenho uma mentora espiritual, Sarah Bastos. Ela é quem faz o resgate daqueles que estão presos aqui na crosta terrestre. O hipercontato nasceu aqui e deve ser divulgado para todos como um novo meio de comunicação entre vivos e mortos. Minha missão supera qualquer medo. Não corro, não desrespeito e te convido a se inscrever no canal caso queira fortalecer a corrente do bem construída a partir de cada um de nós. Bem-vindos ao mundo Rodox. Tchau. Obrigado. 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 Salve, irmão. Já está escurecendo. Quero muito detectar um espírito aqui no SLS, viu? Parece que lá onde eu liguei tinha alguma coisa lá na entrada lá, cara. Obrigado. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Estou ouvindo passos ali. Como se tivesse alguém ali. Essa varredura aqui também serve para saber se tem alguém aqui. Logo escurece. Eu vou entrar com a investigação noturna. 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 Que lei está memerla oh. Se a investigação noturna das espö Dieses razam. Você vai entrar com a investigação noturna. Sumiu, 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 nossa tô arrepiado cara, tô muito arrepiado, que loucura, ó, 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 apareceu Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tem coisa aqui, velho, tem coisa aqui ainda. Eu vim outro dia aqui, exatamente aqui, tinha uma energia, rezei por ela, fiz hipercontato, vocês viram o vídeo e agora detectamos essa silhueta, sumiu agora, não sei onde é que está, deixa eu ver para cá, onde você está? Olá, onde você está? Olá! Apareça! Ó, opa, opa, está aqui? Não foge, não foge, não foge, sumiu. Surgiu de novo. Opa, ó, ó, ó. Opa, ó. Opa, ó. Opa, ó. Quem é você? Levante o braço, levante o seu braço. Está bem aqui na minha frente, ó. Levante o seu braço, se você está me ouvindo. Levante o seu braço esquerdo. Levante o seu braço. Tente levantar, ó, parece que abaixou a cabeça, ó, ó, o ponto da cabeça, ó, ó, o ponto da cabeça, fica se mexendo, está vendo? Meu Deus. Você está preso aqui ainda? Sumiu. 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 Você está preso aqui ainda? Hum? Olha, que estranho, cara. Aumenta a perna. Toca aqui na minha mão. Toque na minha mão. Encoste na minha mão. Encoste na minha mão. Pode encostar em mim. Consegue? Pegue na minha mão. Pegue na minha mão. Pegue na minha mão. Tirou o braço, ó. Tirou o braço. Levanta-se. Levanta-se. Fique em pé, meu irmão. Fique em pé. Em pé. Não proste assim. Levanta-se. Levanta-se. Isso. Fique em pé. Isto. Isto. Está gigante, cara. Está gigante. É muito grande, hein? Isso. Fique em pé. Agora... Piscou alguma coisa ali. Sumiu. Sumiu. Não tem nada aqui que possa... Ó. Piscou. Da... Enganar a câmera, né? Está grande. Toque aqui nesse aparelho. Sumiu. Está aqui, cara. Outro, outro. Dois, dois. Pegou dois. Pegou dois. Se ajoelhou. Se ajoelhou. Levanta-se. Ajoelhou, ajoelhou, ajoelhou. Ajoelhou. Levanta-se. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua vida. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas da luz, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Leve este filho. Dois, 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 dois. Apareceu. Será que é a mentora Sara? Dois, dois, hein? Dois. Aqui, ó. Pessoal, estou gravando aqui. Apareceram duas figuras. Ó, está aqui na frente dele. Apareceram duas figuras. Está sumindo. Tem outra presença aqui. Onde é que está? Está estranho. Olha, que estranho é isso? Está pegando duas presenças. Ele está piscando alguma coisa ali, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Duas presenças, duas presenças. Duas presenças. A senhora abasta. Vai resgatar o irmão. Piscou alguma coisa ali, hein? Piscou alguma coisa ali, cara. Vou ter que desligar aqui, pessoal. Não estou conseguindo segurar. Opa, subiu. Subiu. Resgatou? Meu Deus do céu. Não, está aqui ainda. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Cadê a outra presença? Cadê a outra presença? Vai resgatar. Opa, apareceu. Apareceu do nada. De novo, de novo, de novo. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Salve. São os espíritos de luz que vieram resgatar o irmão. Mentora Sara Basto, da direita. Vamos embora daqui. Vamos embora. Vamos subir, meus irmãos. Olha, está piscando, hein? Está alguma coisa aí, cara. Vamos, meus irmãos. Vamos subir. Foi. Acalme sua dor, aceite que tudo já passou. Existe um lugar. Existe um lugar, um novo plano pra recomeçar. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, eu confio na espiritualidade, tem feitores, amigos espirituais que nos auxiliam no momento de desespero. Estes trabalhadores da luz, do mestre Jesus, vem nos acalmar. O que nós estamos vendo aqui pode ser uma aproximação. Olha, sumiram os dois. Sumiram os dois. Meu Deus do céu. Ainda está aqui, ainda está aqui. Pegou estranho. Abriu o portal. Ainda está aqui, ainda está aqui. Ainda está aqui, ainda está aqui. Você é fã de verdade do canal Rodox? Então visite minha loja online e confira as camisetas exclusivas que preparei especialmente para você. Nossas camisetas possuem lindas estampas que refletem a essência do canal e são feitas com material de alta qualidade da marca Reserva para garantir conforto e durabilidade. Ao vestir uma dessas camisetas, você entrará para um grupo seleto de fãs que apoiam diretamente o canal Rodox. O pagamento pode ser dividido em até seis vezes e aceita diversos cartões, além de pix, e o envio é para todo o Brasil. Visite agora a loja online do canal Rodox e garanta já a sua camiseta exclusiva. I just want to stay bad, stay mad shit by my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fat. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go.